Fala aí meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre ele, o Callisto Protocol, um jogo que dividiu bastante água no seu lançamento e como ele basicamente deu uma flopada e não atingiu quase nada nas expectativas da empresa, né? E o porquê que isso... daí, né? A gente vai entender o porquê que isso rolou, muitos já sabem mais ou menos. Então antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ver comigo. Antes de começar o vídeo, temos promoções exclusivas pra você que segue aqui o canal junto com o Hype Games e lá no site do Hype Games essa semana tá tendo promoções de jogos na Steam. Por exemplo, Red Dead Redemption com 65% de desconto, além do GTA está com 50% de desconto, além de diversos jogos do catálogo da Ubisoft estão até com 80% de desconto. Fora isso, você também tem gift cards de Playstation e Xbox ali pro seu console, onde você pode comprar ou dar de presente. A compra é muito fácil, rápida e segura, você pode pagar no boleto, cartão, parcelar, etc. E também lá no fundo da página você tem o suporte caso você tenha alguma dúvida pra tirar. Então eu vou deixar o link na descrição e vou lá no Hype Games garantir o seu desconto. Então, né, o Kalisto Protocol foi um jogo muito hypado, né, e tipo, é um sucessor espiritual de Dead Space, e quando a gente viu os teasers, eu fiquei muito animado, era um dos jogos mais animados que eu tava querendo jogar ano passado, principalmente do gênero dele de survival horror, e era um dos mesmos criadores de Dead Space, então a galera ficou, porra, avoraçada no negócio, massa demais, né. O jogo, né, os caras estavam com uma expectativa muito alta mesmo pro jogo, porque teve ali imagens da Craft, enfim, da desenvolvedora do jogo, que chegou a qualificar o jogo dela como Quad A. Pois é, se tem os jogos Triple A, ela qualificou com quatro letras A, como se fosse um negócio com um orçamento top, né, porque Triple A já joga com um orçamento alto. Quad, quad, ai, qual que é a palavra? Tipo, quatro letras A é um negócio acima do Triple A, maluco. Então, tipo, os caras dão uma raipadinha ali no negócio, né, e o jogo saiu nada disso, o jogo pra mim é um jogo com orçamento mediano, eles não tiveram tanto orçamento pra fazer esse jogo, e é um jogo que sofria de diversos problemas, né. Antes mesmo dele sair, ele já meio que ficou meio polêmico com questão de conteúdo, né, que eles iam lançar alguns conteúdos depois, e isso ia ser pago, né, como um modo de jogo lá que ia ser pago, você tem que pagar pra jogar algumas coisas, e o final dele fica meio que em aberto, parece que querem vender até o final pro DLC, mas isso daí é algo que a gente não tem confirmação ainda, né. E aí, o jogo saiu, ele, além de ser muito problemático em diversos pontos, ele era quase injogável no PC. No PC, ele recebeu críticas absurdas lá no Steam, agora que ele começou a receber análises mais positivas, mas no lançamento, o negócio tinha um stutter absurdo, o negócio, cara, era bizonho rodando no PC o jogo. Era tenso demais. Então, teve, com certeza, teve muita gente que deixou de comprar, por causa da uma otimização, muita gente reembolsou o jogo, né, o PC foi um caos, o negócio foi complicado o lançamento do PC, né. E, nos consoles, não teve problemas de... questão de performance, mas a gente teve os problemas que eu relatei muito aqui, quando eu fiz minha review e tal. O jogo era muito problemático, era um jogo que parece que não passou por uma avaliação de qualidade, não parece que não teve, sei lá, não chegou ninguém, falou, pô, isso aqui tá esquisito, isso aqui não tá uma experiência boa de usuário, sabe, faltou user experience ali, né, faltou um pouco de usabilidade do usuário para com o jogo, porque ele tinha muitas questões que eram complicadas, o sistema de save dele era meio zoado, né, você tem um checkpoint, beleza, mas se você pegou itens e tal coisa, quando tu volta no checkpoint, tudo aquilo apagado, né, então você tinha que pegar, explorar, abrir baú de novo, e hoje tem jogos indies que tem um sistema desse, né, você pega itens, o item fica ali no inventário, né, tu morre e tu pode voltar lá atrás, mas os itens que você pegou estão ali ainda, e não tinha isso no jogo, a animação de cura era extremamente lenta, de troca de arma, e a esquiva que eu já cansei de comentar aqui no canal, era tensa demais, tensa, era horrível aquela esquiva do jogo. E aí, eles precisaram dos jogadores chegar e falar, cara, tá ruim isso aqui, tá zoado, e que eles foram lançando uma série de patches, hoje eles melhoraram a esquiva, melhoraram animações, deixaram algumas coisas mais rápidas, você pode agora pular, por exemplo, a animação de morte, que era uma hora que você às vezes falecia tanto, e eu falecia muito por causa da esquiva nojenta do jogo, que eu já tava enjoado de ver tantas animações, de ver tantas as mesmas animações de morte, e não podia pular. Então, com questão de usabilidade, eles foram adicionando-os conforme os jogadores falaram. Isso também foi um dos principais erros do jogo, não teve um teste de experiência do usuário, eu acho que se os caras tivessem lançado uma demo de meia hora, daria pra eles coletarem um bom feedback, e lançar um jogo interessante. Mas eu acho que os caras estavam confiando muito na tacada, estavam confiando muito que esse jogo seria absurdo, e não foi isso. Tanto que eles estavam achando que era tão absurdo o jogo, que eles acharam que o jogo iria atingir ali 5 milhões de unidades, num período específico de tempo, iriam vender 5 milhões de cópias. E agora, de acordo com o relatório aqui, eles já diminuíram isso daí para 2 milhões. Ou seja, o jogo vendeu abaixo do esperado, porque eles estão diminuindo as métricas que eles estavam de vendas do jogo. O jogo não vendeu o esperado por eles. E a expectativa de venda dos caras era um negócio muito alto, porque o próprio Resident Evil Village, que já é uma franquia muito conhecida ali, foi estimado que vendeu nos 6 primeiros meses 6 milhões de unidades. Então, eles estavam confiando muito no hype, confiando muito no nome Dead Space, talvez, e acharam que a galera ia achar o jogo mil maravilhas. O que não achou. Outros problemas de variação de inimigos, inclusive, vale mencionar, algumas boas fights muito mal feitas. O jogo, assim, é um jogo muito mediano, né? Eu falei aqui, é um joguinho legal, mas é um jogo muito mediano. E isso reflete nas vendas do jogo, obviamente, né? E ficou claro aí o porquê que as vendas dele não atingiram as expectativas. Acredito que ainda foram sim vendas boas, né? Porque a galera se hypou muito no nome do Dead Space, mas que não... Eles achavam que seriam muito mais, achavam que seriam algo muito absurdo. E é interessante a gente ver isso, que é como, hoje em dia, cara, sei lá, 90% dos jogos, eles não ligam pro usuário, o principal, o principal comprador dos jogos dele. São os caras que compram em pré-venda, que são os caras que compram o jogo ali no lançamento. Esse é o principal público dos caras, porque você garantir vendas no lançamento é algo extremamente importante, né? Seja ali pra aquele cash inicial, seja, por exemplo, pra você vender pelo preço cheio, porque depois o jogo vai e começa a entrar em promoção. Então essas vendas iniciais é muito importante pras empresas. Inclusive, muitas usam o Denuvo, é justamente pra isso. Eles conseguiriam segurar duas, três semaninhas o jogo sem ser Jack Sparrow usado aí, pra eles vale a pena pagar pelo Denuvo. Então, é algo que eles priorizam muito essas vendas iniciais. Ao mesmo tempo que eles priorizam essas vendas iniciais, eles não se preocupam em dar uma experiência boa pra quem tenta confiar em fazer essas pré-compras, velho. Porque o que aconteceu, o Calisto foi justamente isso. Os caras, quem comprou no lançamento, confiou no lançamento, recebeu um jogo problemático. Eu zerei o jogo de forma problemática, o jogo com a esquiva zoada, com os problemas zoada. Então, quem comprou no lançamento teve a pior experiência. E o cara que pegou o jogo agora, e agora o jogo já apareceu em promoção, inclusive. Então o cara que esperou um pouquinho, um mês, dois meses ali já, já vai pegar o jogo mais barato, com as melhorias já feitas, com todos os patches de atualização, vai ter uma experiência muito melhor. Então como é que eles querem garantir boas vendas, se eles meio que maltratam o público do lançamento, sabe, cara? Eu acho muito louco isso. Ao mesmo tempo que o público principal, aquele público que compra nos lançamentos, eles não ligam em trazer uma boa experiência de lançamento. E o Calisto é o perfeito exemplo disso no ano passado. Um jogo interessante, poderia ter sido um pouco mais bem recebido, se todos esses patches ali fossem no lançamento. Se eles tivessem noção de que... Pô, e não é possível, cara. Não é possível que uma pessoa jogou e falou que tá esquisito. Ninguém que testou, não teve um teste ali interno? Sei lá. Lançam uma demo, ou seja, pra poder dar um feedback, pra pô, tá zoado. E não fizeram, né? Não sei. Faltou perspectiva ali dos desenvolvedores, faltou olho crítico, cara, essa mecânica tá zoada. Isso aqui tá zoado. E, enfim, foi... Essas vendas, pra mim, foram total culpa dos devs, nesse caso. Total. Total má forma de lançar o jogo. E aconteceu isso. Por isso que o jogo, de certa forma, flopou, vendeu mal, e que serviu de aprendizado pra empresa quando fizer o próximo jogo, que ela evolua, né? Tudo é aprendizado. Eu acredito que o jogo não deve ter dado prejuízo, né? Vendeu abaixo, mas não acredito que isso ia ser um prejuízo pra eles. mas que sirva de aprendizado pra eles fazerem algo mais, né? Focado na experiência do usuário, quando ela quiser fazer um próximo lançamento, ou se fizer o 2 desse jogo, que deu abertura pra continuação, que sirva de lição aí, porque, né? Foi problemáticozinho aí. E, enfim, meus queridos, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo, um papo, até a próxima, e tchau.